Vai te inscrever Hi Bom que o dia normal Ó Puduinho Você sabia como eu tava Ah, vou fazer minha vida aí É brincadeira, você é noob Noob, noob Vem preto Vem Vem amarelo Pra acabar Pra índio falar É Chegamos a mapa vingança De pavô É de vingança Ó, vou fazer Luz Ah, vou fazer minha vingança Ah não Beleza, não cruze agora Calera, uma banquinha Tá louco Braco Ah, vamos embora Ó O O O O O